Gente, seguinte! Ai, tá com a entra na água! No vídeo de hoje, mas a gente finalmente vai evoluir nosso Hunter para um Gengar. Sim, a gente vai evoluir. E bom, a gente precisa, como vocês bem sabem, de um item pra evoluir. Que é esse aqui. Esse item aqui, ó. É esse aqui, o Link Cable. Vocês podem perceber que ele é bem facilzinho de fazer. Só precisa de ferro e de cobre e também desses negocinhos aqui. Na verdade, a gente só consegue no End. Mas como vocês podem ver, aqui é bem difícil. Então, enfim, não tem no fim disso daí, não. Mas eu sei que alguns Pokémons dropam esse negocinho aí, essa fruta aí. E alguns são o Hunter, porque são Pokémons que precisam desse item, basicamente, pra evoluir. Ou seja, o Hunter, o Cadabra e mais alguns também. Acho que o Machun, que não sei. Eles precisam desse item pra evoluir, então eles dropam essa fruta. Então é isso que iremos fazer hoje. A gente vai atrás deles, né, pra ver se a gente consegue achar, né. E é isso, a gente vai atrás. Só que assim, a gente precisa achar um bioma que é dessas madeiras escuras. Eu esqueci o nome agora. Mas é dessas madeirinhas escuras e tal. Que lá é bem mais comum spawnar Hunter, Cadabra. Eles spawnam lá. Então é bem mais fácil do que a gente ficar procurando por aqui mesmo. Porque por aqui mesmo é bem mais difícil deles spawnarem. Tipo, uma vez ou nunca. Então, eu vou dormir aqui pra ir até lá. Eu sei que tem um bioma desses aqui perto, que é um que é só aquele assim. Ele tem neve. Ou seja, eu não sei se é a mesma efetividade, mas... Eu vou lá pra ver se eles spawnam lá também. Porque como é de madeira escura também, eu acho que talvez haja a possibilidade deles spawnarem lá. Tá, já estamos aqui perto desse bioma, né. Só que assim, como ele tem neve, eu não sei de verdade. Eu realmente não sei se eles vão spawnar aqui. Eu espero que sim, porque já aí facilita a minha vida. Se não, eu vou ter que ir correndo atrás de algum outro bioma com essas árvores escuras. É dessas arvorezinhas aqui, como vocês podem ver, que spawnam eles. Então, eu vou ficar aqui dando uma volta, tomando cuidado com essas neves. Porque de verdade, eu realmente não gosto dessas neves falsas. Que eu nem sei diferenciar direito. Na verdade, eu sei, mas às vezes eu não enxergo. Então, enfim. Eu vou ficar aqui esperando spawnar, né. Vai que spawn. Se não spawnar, eu volto aqui com mais notícias, infelizmente. Tá, como vocês podem ver, eu já fiquei aqui um tempinho e até agora nada. Mesmo ficando de noite, eu acho que eles realmente não vão spawnar aqui. Porque, bom, o cadáver, ele aparece independente se tá de noite ou se tá de dia. E o Haunter, eu acho que é bem mais fácil achar ele de noite. Mas eu acho que também ele deve spawnar um pouquinho de dia. Então, eu de verdade não achei nada. Então, eu acho que a gente vai ter que achar outro bioma. Porque aqui, eu acho que de verdade, vai ser bem difícil a gente achar alguma coisa. Então, eu vou andar mais pra essa direção aqui. Que eu acho que por aqui deve ter alguma coisa. Bom, pelo menos eu espero, né. Porque se não tiver aí, eu choro e eu sou triste. Mas tudo bem, a gente vai nessa direção aqui. Tá, e finalmente achei que vocês podem ver ter até uma raposinha. Então, bom, agora é só questão de tempo pra gente poder ver, né. Se spawn aqui também. Eu acho que aqui é bem mais fácil de spawnar do que o da neve. Mesmo que tenha neve lá na frente, eu acho que aqui é bem melhor deles spawnarem. Porque, bom, até que faz sentido, né. Eles são meio das trevas. Tem essas árvores que também são meio trevas, então. Bom, agora é só esperar eles spawnarem aqui. E eu acho que o cadabra... Meu Deus, que coisa linda. Eu preciso de você, venha. Pelo amor de Deus. É, 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 assim. Eu tenho que falar uma coisa. É emolga. Eu gosto muito da emolga, sabia gente? Então, assim, não tem como. A emolga, ela é um dos... É, assim, não tem como. Eu preciso, eu necessito. Eu necessito. Eu sei. Ela é igual, o Patrício? É. Mas, mano, ela é fofa igual, sabe? Então, por favor, me ame. Eu te amo tanto. Por favor, me ame, me ame. Tá, você não me amou. Enfim. Vamos esperar aqui o cadabra, um raunter aparecer. Enquanto isso, eu vou dar umas voltas aqui pra spawnar bem mais fácil, eu acho. Que, né, se a gente ficar andando por aqui assim... Sempre aparecem uns pokémon aleatórios, tipo esses pinecos aqui. Enfim, eu vou ficar andando por aqui e quando aparecer algum cadabra, algum raunter, eu volto aqui pra mostrar, né? Pra ver se eles realmente dropam esse... Tá, depois de um tempo apareceu um cadabra aqui, então vamos... Eu já ia capturar ele. Não sei se eu já tô toda confundida, mas vamos pra batalha aqui com ele pra ver se ele dropa alguma coisa. Tá, vamos ver. E dropou? Ai, dropou só o enderpearl. Por que ele só dropou o enderpearl? Por favor, me explique, hein? Tá, então vamos esperar aqui pra ver se aparece mais um ou algum raunter, então vamos esperar. Tá, apareceu outro aqui, então vamos batalhar aqui com ele pra ver se ele dropa. Bora lá, bora olhar. Fala que dropa, fala que dropa, fala que dropa. Ai, só dropou o enderpearl, não acredito. Tá, isso aqui vai ser bem mais complicado, então acho que eu vou... Eu vou esperar algum deles spawnar e quando eles droparem, eu volto aqui. E depois de bastante tempo, eles finalmente droparam o que eu precisava. Finalmente, depois de tanto tempo, né, em polio, a gente conseguiu aqui as frutinhas. Glória a Deus, eu dei glória a Deus, sabia em polio, porque de verdade demorou bastante e não queria vir de jeito nenhum. Até que veio. Glória a Deus, aleluia. Então, bora voltar pra casa agora, que é só a gente fazer o link cable. E vamos, hein, polio, vamos. E pra gente evoluir o nosso raunter para um lindo ganger. Finalmente chegamos aqui em casa e agora vamos poder, né, pegar aqui, acho que o ferro... Nossa, o ferro tá até comigo. Meu Deus, eu tô até com o ferro. Como assim eu só tenho o ferro? Ai, que susto. Sabia que eu tinha mais e o cobre nem tava lá também, né, mas tinha pra esquentar. Mas, bom. Temos aqui o ferro e temos aqui o cobre. E aqui temos as frutinhas. Tá. Agora o que a gente precisa é colocar os ferros aqui, o cobre aqui e eu acho que é isso. Boa, temos. Então aqui a gente faz, a gente vem, taca o raunter aqui e dá o item pra ele. E boa, ele já tá pronto pra evoluir. Agora a gente vem aqui, evolui e temos um lindo ganger. Que lindinho. Cara, assim, sinceramente, quando eu era criança eu tinha muito medo do ganger. Porque é por causa desse sorrisão dele, né, que agora eu acho charmoso. Eu acho que é fofo, ele tenta ser simpático, sabe? Ele tenta ser sempre simpático. Tá, vamos ver ele andando que eu acho que vai ser... Ai, que bonitinho, ele anda todo fofinho. Tá, eu adorei. Ele anda todo bonitinho, ele é muito fofinho. Tá, mas é isso, gente. Conseguimos um ganger e agora? Agora? Acho que a gente já tá com todos os... Ah, o Girl Light tá aqui, né, pra gente evoluir. Mas é só se vocês quiserem, né, também. E agora que a gente tem nosso lindo gangerzinho, ó. A gente vai puxar aqui uma batalha contra essa Butterfree. Eu acho que... É, os ataques aqui do ganger, eles estão meio bagunçados, por exemplo. Bom, dá pra gente mudar aqui. Vamos apertar M e vamos em Moves. Vamos ver aqui a maioria dos ataques que ele tem aqui. Tá, a gente já tem esses daqui, que é Spite, Payback, Sucker Punch e Nightshade. Então tem alguns aqui que eu realmente não sei se estão tão bons pra falar a verdade. Fica que eu sei que é mais ou menos... Mas que tal testar algum tipo esse Dark Pulse aqui? A gente coloca... Já tá? A gente coloca no lugar aqui também. Hum... Shadow Ball, pronto. Agora, acho que é Shadow... Shadow Ball pelo que eu me lembro era um bom ataque, se eu não me engano. Então, bora ver, bora ver, bora ver. Cadê? Precisamos de uma cobaia e vai ser esse cabritinho aqui. Alô, meu cabritinho. Então vamos de... Eu até esqueci qual é que eu tinha colocado. Acho que é Dark Pulse, né? O... Loco. Tirou bastante, tirou bastante de dança. Tudo bem que ele era nível 32, mas... Para pra pensar. É um bom ataque. Tá, agora vamos achar outro Pokémon aqui pra ver se o outro ataque também é bom. Acho que tem outro cabrito aqui, ó. Outro cabritinho. Também aqui. Ó, ele é nível 40. Tá, Shadow Ball. Ih, não funcionou. Ih, não tá funcionando o Shadow Ball. What? Tá, não tá indo. Então vamos gerar o Dark Pulse mesmo. Beleza. Bom, o Shadow Ball não tá funcionando, mas... Então tá, né? Fazer o quê? Mas, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, ok? Que me ajuda bastante. E se inscreve aí também, já que você, né? Que me ajuda bastante. Se você gosta de ver os vídeos aí e você não é inscrito, se inscreve e ativa o sino. Que aí você fica sabendo de todos os vídeos que vão ter de novo aqui no canal. Certo, Genguinha? Se vocês gostaram do Genguinha, comenta aí sobre o Genguinha. Eu acho ele bonitinho, mas quando eu era criança eu tinha muito medo do Genguinha. Mas tudo bem. Ele tá simpático, tá simpático. É isso, gente. Tchau.